Hey, Maura Amaral falando, e você vai me ouvir falando muito isso esse ano, o ano de 2021, e nesse vídeo eu vou explicar por quê. Bom, você deve ter acessado o pensadorescriativos.com.br ou encontrado esse vídeo no nosso YouTube, que eu acho que é youtube.com.br, estou tentando mudar o URL, mas isso até ajuda a explicar o porquê de tanta transformação. Vamos lá. A gente estava fazendo a pauta para 2021 do podcast Fala Frila e propus uma questão para a galera. Vocês sentem que a gente, às vezes, está preso num paradigma de pensamento, numa maneira de encarar o mundo que se restringe muito às pautas envolvendo o mercado freelancer, que eu já cubro há 15 anos? Carolina e Maurício, na hora, falaram sim. A gente poderia expandir um pouco mais, a gente pode falar de outros assuntos. E está aqui. A gente resolveu virar essa página, virar essa maneira de entender a nossa realidade ao redor, focando agora em como vocês e nós, todos nós, envolvidos na economia criativa, entendemos, falamos e ouvimos sobre o mundo do nosso tempo. E isso pode envolver tanto o fazer artístico, produtivo, cultural, mas também outros temas que podem acontecer ao redor. Então a gente resolveu fazer essa mudança, essa repaginação do projeto, que agora passa a ser pensadorescriativos.com.br, que é o seu site original. Estamos também em todas as redes, no Instagram com Pensadores Criativos e no Twitter com Pensadores Cria. A base de seguidores dessas redes é a do Falafrilo. A gente apenas mudou a arroba, guardei a arroba original para futuros projetos, quem sabe, mas essas arrobas marcam essa nova maneira de entender a maneira do mundo, como é que a gente está se relacionando, e também poder abrir o leque de pautas e de convidados que a gente vai trazer. A gente quer falar sobre mercado editorial, mercado audiovisual, mercado musical, direito autoral, como cultura pop está tratando, como a indústria criativa está se inserindo na cultura pop, elas meio que são intercambiáveis ali, mas como é que a cultura pop está enxergando mitos e imaginário e maneira de pensar o nosso mundo. Eu, Carolina e Maurício, estou falando aqui em nome deles com absoluta permissão, tenho certeza, a gente já tem uma jornada considerável aí, somando aí deve dar quase 100 anos de carreira aos três. Então a gente já passou por coisas, a gente tem networking um pouco diferenciado e tem uma experiência que estava, de certa forma, sendo eclipsada pelas pautas que a gente estava querendo trazer. As pautas de como cobrar, como estruturar um negócio e tudo mais já foram cobertas desde 2008. E agora, até na oitava temporada, no início, se você lembra bem, primeiro a gente tentou já fazer um ensaio disso. E aí a gente sentiu que estava tendo, de uma maneira que eu posso dizer, uma espécie de conflito entre a marca projetada, a URL, as arrobas, e o que a gente queria falar. Por isso até que a gente repensou um pouco ali no final da segunda temporada as pautas mais clássicas, mas a gente não estava curtindo. Sabe aquele programa que você sabe que está bom, mas não é aquele que você quer ouvir? Para poder produzir os programas que a gente quer ouvir, seja aí como ouvinte de podcast ou espectador de YouTube, é que a gente está fazendo essa mudança. Então, esse vídeo que está embarcado aqui no site, como página inicial, enquanto a gente está preparando as gravações, e também no canal de YouTube, marca esse momento. A partir de agora, esses três que você conhece, Mauro Amaral, que sou eu, Maurício Domene e a Carolina Vigna, vão se estruturar ao redor do projeto pensadorescriativos.com.br. Vem muita pauta legal. Só o ensaio inicial que a gente fez já tem 40 temas que a gente quer trabalhar ao longo do ano de 2021, sempre trazendo convidados. E a gente está falando de gente que tem jornadas tão já desenvolvidas quanto as nossas. A gente quer trazer um pouco de conversa de outras vozes para esse ambiente, e está pensando temas muito legais. Uma coisa, antes de terminar, que é importante. A gente tem esse site aqui, o pensadorescriativos.com.br. O hub de conversa eleito para a temporada de 2021 e acredito para as próximas é o Telegram. Eu curto muito o Telegram, enquanto eu acho que ele é mais do que um aplicativo de mensagens, ele é uma rede social vertical, focada em conversas, em comunidade, e a gente tem lá um canal chamado Pensadores Criativos. Você pode entrar no canal de divulgação de broadcast, de mensagens, e já está intrinsecamente associado a um grupo de discussão, para a qual a gente está levando algumas pautas que a gente vai trabalhar, está ouvindo também as pessoas de lá. Os seguidores estão pouquinhos ainda, estão chegando e está faltando você por lá. Então é t.me.pensadorescriativos para entrar em contato com o hub de conteúdo central, de conversas, melhor dizendo, do projeto. E o site aqui, o pensadorescriativos.com.br, como, digamos, a persona digital mais evidente, mais fácil de acessar. Tem até e-mail, se você quiser conversar com a gente por e-mail. O Maurício até levantou, né? Ninguém mais lê e-mail, ninguém mais lê e-mail. Eu não acho que é tão legal ser generalizante assim, eu acho que algumas pessoas curtem. Se você quiser mandar um e-mail para a gente já, querendo entender um pouco mais sobre o projeto, querendo conversar, é o somos.pensadorescriativos.com.br e a gente está lá também no grupo do Telegram. Além de todas as redes sociais, que deve estar tudo aí pela tela pulando, beleza? Então é isso, pessoal. Pensadorescriativos.com.br e a nova roupa do Gramofolha, que é esse simbolozinho aqui do Fala Frila, que deixa de falar no mercado freelancer e vai abrir sua pauta para o mercado da economia criativa e tudo o que envolve é um mundo da economia criativa, né? Vai desde startups que estão reinventando, vamos dizer assim, o acesso à literatura das pessoas até aquela camada mais produtiva que a gente conhece de entrega de produtos audiovisuais, literários, fotográficos, enfim. Isso é um mundo. E é para dentro desse mundo que a gente quer mergulhar, filtrando o que está acontecendo na nossa realidade. Uma outra marca do projeto serão pautas mais quentes, tá? Embora perenes, embora tratadas como um documento da época, mas pautas quentes daquilo que está acontecendo à luz da contribuição que a economia criativa pode dar nesse universo aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Gostado, eu acho que é prematuro, né? Mas espero que vocês tenham entendido para onde a gente vai. Quem já segue a gente há muito tempo é a mesma galera, é o mesmo trio, só que a gente está com outro olhar agora e a gente queria contar muito com a opinião de vocês. Valeu, gente. Até o início da entrega dos podcasts e a gente vai se falando.